Foi uma festa para todas as faixas etárias, mas a turma da terceira idade foi quem deu um show. Ao ritmo das marchinhas de carnaval, todos esbanjavam disposição e alegria. Teve gente que caprichou no visual, com bastante colorido. Olha aí a Dona Maria das Graças, toda bonita, curtindo as músicas da época de sua mocidade. Dona Raimunda entrou mesmo no clima, aproveitou cada momento da festa. A animação estava boa, tinha até turista. Esse grupo veio de São Paulo. Você é de onde? São Paulo. Achou legal a festa aqui? Maravilhosa. Vim precisar o carnaval aqui de vocês, muito bom. Então, de parabéns. Bem organizado. O Folião Social foi organizado pela Secretaria de Assistência Social do município, reunindo todos os projetos sociais da pasta, como Centro de Convivência de Idosos e Centros de Juventude. Todo mundo junto e misturado numa só folia. Muito além do que a gente esperava. Foi muito bom. Veio muita gente, mais do que a gente esperava. Os idosos brincaram o mundo, curtiram o mundo. O primeiro que nós fizemos na rua. Mas se prepara, porque para o ano nós vamos botar para quebrar. Assistência. Em nome da Fátima Liguri. Pode se preparar, gente. Contra no som. O primeiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.